Olha só que fantástica essa ideia que esse casal no Alasca teve. Recentemente, esse vídeo viralizou desse casal que tem uma empresa ali no Alasca onde eles usam um ônibus para levar os cachorros para passear. E olha só os cachorros como é que já são bem adaptados àquilo ali. Eles entram no ônibus e sabem certinho os lugares deles. Em entrevista ali a uma rede local, a criadora dessa empresa, Lee Thompson, disse que isso aí é um serviço ali de passeios de cães porta a porta. O nome que ela deu especificamente para esse serviço. Onde ela pega os cachorros ali na porta das suas casas e leva os cachorros no ônibus para passear em uma área ao ar livre. E ela teve essa brilhante ideia porque ela viu necessidade ali naquela vizinhança ali onde ela não viu os cachorros passeando muito com seus donos. Sendo assim, então, ela decidiu criar essa empresa e ela disse também na entrevista à rádio local que é a principal fonte de renda da família dela. Que ela já está com essa empresa há dois anos. Ana, agora que ideia sensacional, né? Vocês deixarem o pet de vocês dão...